Tem ex-governador do DF no governo federal, vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, anunciou o nome de Rodrigo Hollenberg, do PSB, como secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria na Passa, gente. Por uma rede social, o Alckmin disse que Hollenberg teve papel relevante no fechamento do lixão no DF, implementação, inclusive, da política de integração, lavoura, pecuária, floresta e destaque na proteção de meio ambiente em 2014. Hollenberg derrotou o Agnello Queiroz do PT, gente, que disputava a reeleição. Em 2018, Hollenberg tentou se reeleger, mas foi derrotado por Ibanez Roche nas últimas eleições, que candidatou a deputado federal, mas também não conseguiu uma cadeira na Câmara sair com cargo político.